Não, não. Tá muito equivocado. Quem aguenta o senhor é o crime organizado, quem aguenta o senhor é a liberação da maconha, quem defende, isso aguenta o senhor. Questão de ordem. Tá garantida a palavra ao deputado Alfredo Gaspar. Tá garantida a palavra ao deputado Alfredo Gaspar. Questão de ordem a partir da fala do deputado... Então tá garantida a palavra ao deputado Alfredo Gaspar. Questão de ordem. Seu deputado Glauber Braga. Deputado, eu não sei o nome do senhor. Tudo bem. O senhor não tem nenhuma obrigação... Deputado Glauber, qual é a questão de ordem? Tô formulando. Então vai esperar? Vou esperar. Então tá bom. Deputado, eu não conheço o senhor. Não sei o seu nome. Agora o senhor pode ter a certeza de uma coisa. O senhor vai ter que me aguentar. Seja aqui nessa CPI, seja em qualquer lugar. Não conheço a atividade do senhor. Não sei se é delegado. Não sei se exerce algum tipo de atividade fora do espaço parlamentar, onde tenha dado ao senhor essa sensação de que pode tudo. Eu quero dizer ao senhor que aqui o senhor não pode. O senhor não vai utilizar de abuso de prerrogativa, nem contra o advogado, nem contra mim, nem contra quem quer que seja, sem que eu me rebele em relação a isso. Sobre a acusação que o senhor está fazendo de relação com o crime organizado, com certeza o senhor está tentando me medir pela sua régua. E me medir pela sua régua, não vai funcionar. Porque eu não sou um daqueles que abaixa a cabeça para qualquer um nesse espaço parlamentar. Não abaixei a cabeça para gente muito mais poderosa que o senhor. Não imagine que com esse tipo de tentativa baixa de intimidação... Passo agora a questão de ordem colocada pelo advogado, se tem fato novo. Doutor, que assista o senhor Roberto de Assis Moreira. Obrigado.